Edição esta do Presépio do Anticristo. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Eu acabo de conseguir aqui duas imagens inéditas, dois vídeos curtos inéditos, com a montagem do Presépio do Anticristo lá no Vaticano e a inauguração do Presépio do Anticristo hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro. Aconteceu agora a inauguração no final da tarde. Daquelas pessoas que não estão acreditando no que estão vendo aí nas fotos que eu estou postando, daquelas pessoas que acham que é montagem, tem um pessoal que acha que não pode ser tão mal assim, tem também os bergolianos que vêm para desmerecer o material que a gente pesquisa e coloca com fonte fidedigna na internet. Eu estou colocando aqui para vocês os dois vídeos para vocês verem. Vai fazer aí, para quem viu as fotos durante o dia, vai fazer uma montagem na cabeça de vocês do que vocês estavam vendo. Com os vídeos você vai conseguir entender o que está acontecendo. Note a Mãe Terra. Isso aqui é tudo esotérico, é muito estranho, de mau gosto, não tem nada a ver com o Presépio Católico Apostólico Romano. Note que você vai ver a Mãe Terra atrás do que seria São José e também Nossa Senhora. É uma imagem enorme, eu tinha colocado já ontem, uma gigante loira, que é com certeza a Mãe Terra, parece que está com um cocar na cabeça. Tá certo? E você verá também essa imagem que eu mostrei durante o dia, satânica com chifres, atrás do astronauta, e outras imagens estranhas. Você pode ver que os bichos são deformados, tudo contra a maravilha que Deus realmente fez quando criou o nosso mundo. Então fique aí com essas imagens exclusivas que eu consegui na Europa agora há pouco para você. A Mãe Terra e a Mãe Terra. Amém.